Tá ligado? Agora com Mário Guertes Você tá ligado? Pois é, eu tô. Eu não sou muito de frequentar a solenidade, essas coisas, mas eu estive numa solenidade dirigida pelo governador Jerônimo Rodrigues, onde ele deu a medalha 2 de julho a várias personalidades. Entre elas, um amigo meu de 70... A amizade da gente tem 70 anos. Ele tem 81, eu tenho 80. Nilo Augusto de Moraes Coelho. Foi prefeito de Guanambi, deputado federal, vice-governador, governador da Bahia e empresário e uma figura que mora no meu coração. Fomos sócios, fizemos tantas coisas juntas. A solenidade foi belíssima. O governador, inclusive, homenageou várias entidades representativas da nossa sociedade com a sensibilidade e a visão que Jerônimo Rodrigues tem. Eu fiquei muito satisfeito de ter ido. Muito. Por tudo, pelo conjunto, e particularmente por ver meu colega querido, Nilo Coelho, receber a medalha mais do que justa. Por isso que eu fico ligado. Nem sempre, né? Mas eu tava. Tô. Porra!